Com vocês, Márcio José, lançando seu terceiro CD para todo o Brasil. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por ele consentindo a salva do mais novo CD e assim de tabacaria. Um abraço de Márcio José. Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus. O telefone não pode olhar nos olhos teus. No telefone você tem coragem e me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por si me esqueceu que você já foi minha. O telefone você não sente a minha dor e me desmuda do jeito de dizer alô. O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Por que não foi por telefone que eu te conheci? Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar. Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar. Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade, o meu telefone pra contrato é... 231-6474. Celular 9961-9888. É só ligar e falar. O telefone você não sente a minha dor. O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Por que não foi por telefone que eu te conheci? Desculpe, mas vou desligar. Desculpe, mas vou desligar. Por que não foi por telefone que eu te conheci? Desculpe, mas vou desligar. Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone, vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone, vem dizer adeus aqui no meu olhar Sei, sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei, palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero o seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José E Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E ir pra onde ir Tô por aí Por toda a cidade, curtindo a saudade, vou por aí O último volume sob o carro, um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugada, vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí E pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez Deixa eu mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria E Léus de Bahia E a todo o povo de Léus que acompanha o meu sucesso por aí Balena Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes De você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Balena Eu te amo, Balena Volta pra mim Volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim Volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar um show de macios em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena Malena Se quer saber do meu bem Quero ter o meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os diamantes Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial pra toda essa galera de Tuberá E de Piau e do Maraú Um abraço de Márcio José e Léo de Bahia E a todo o povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu, muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez a João Oliveira do estúdio Mixmania Por essa força maravilhosa Um abraço de Márcio José Ficou marcada no meu coração Oh, não consigo Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero agradecer, meu amigo de Jamachor Por ter feito esses arranjos maravilhosos Com o CD de Márcio José, muito obrigado Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu o amo, eu o amo Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado Sair do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te vi sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder Não quero perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mas dar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros do estado da Bahia Que sempre levam o meu sucesso Por aí a fora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um querido forte abraço Mais uma vez A todos meus irmãos De Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela juntar a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela juntar a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela juntar a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela juntar a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Eu quero pro Bernardo Um querido e forte abraço A Marcel Alves e Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado vivo Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vir num beija-foro Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na fogo que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares E o rio que orça é planta Se fare Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Nos rio que orça é planta Se fares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que rima meus pensos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares Nos rio que orça é planta Nos rio que orça é planta Se fares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que rima meus pensos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu! Conta alguém e lhe perguntar Por que voltei? Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tire e perguntar O que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta Me depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Sou mortal Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo O meu coração vai O meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia Hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Pode você Andar Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia É hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar